Olá galera, vou fazer um vídeo aqui rapidinho só pra me comparar com o meu outro vídeo que eu fiz um 0 a 100 o carro tá sem o silenciador, a parte final e também tá sem o filtro vamos lá, o ar-condicionado tá desligado, deixa eu puxar aqui pro BR o ar-condicionado tá desligado, deixa eu puxar aqui pro BR e coloco os dados na descrição do vídeo, valeu